Salve, tio Chico, beleza? Eu sou o Lascato. Oi, Alexandre. Oi, tio Chico, estou pensando em comprar um carro, mas eu estou em dúvida entre os dois. O Fiat Mobi e o Renault Kwid. Qual você indicaria? Qual que é mais econômico? Qual que é mais confiável? Você já andou em algum? Conta um pouquinho sobre a sua experiência, se já teve experiência com algum. Qual você indicaria? O Fiat Mobi ou o Renault Kwid? Bom, legal. Legal você me perguntar, Alexandre. Eu vou começar a fazer uns vídeos aí de carro, vou misturar aqui no canal. Eu gosto de falar também, eu tenho experiência também. Não sou especialista, mas eu vou dar os meus pitacos. Vocês sabem que eu fui trouxa, sou um trouxa em reabilitação. Eu fiz um consórcio em 2019 e ainda sou um trouxa em reabilitação. Fiz de um Renault Kwid. Depois de muita pesquisa, depois de olhar muitos carros, foi uma decisão, não do consórcio, foi uma decisão estúpida, mas do veículo, da minha escolha. Foi uma decisão muito pesquisada. Eu queria um veículo, um segundo veículo, para um objetivo que eu tinha na época. Veículo econômico, um veículo que tivesse um certo espaço, mas que fosse um veículo compacto. Um veículo compacto. Eu não queria um veículo grande, eu queria um veículo compacto para deslocamentos dentro do meio urbano. E extremamente econômico, que tivesse um espaço interno considerável comparado aos seus concorrentes. E eu fiz pesquisa, pesquisei Mobi, pesquisei o Kwid, pesquisei outros também e decidi pelo Kwid. Na época, eu tinha visto, o Kwid quando chegou no Brasil, ele chegou com sérios problemas. Ele não passou no Lighting Cap, foi reprovado, voltou para a linha de produção da Renault no Brasil. Foi adequado e passou com louvor, inclusive, no Lighting Cap, porque tinha airbag, tinha todas as proteções. Antes era bater ou morreu. E o Kwid conseguiu passar por isso. Quando o Kwid chegou aqui, ele também teve várias questões de preconceito. Porque é um carro indiano, é um carro que vinha com três porcas para prender a roda. Um monte de coisa, de diminuição de custo mesmo. Bem específico de carros para países emergentes. E hoje, o Kwid, e aí eu tomei a decisão assertiva, por quê? E aí, obviamente, que isso aqui é uma opinião particular. Eu estou fazendo análise crítica e dando opinião pessoal. E não uma opinião, eu estou dizendo que é a minha melhor opinião. É a minha opinião. Eu não quis o Mobi porque, na época, e ainda continuo com esse mesmo pensamento, tá? O Mobi, eu rodei já nesses veículos, fiz teste, eu rodei. Então, eu tenho conhecimento tanto de prática, de teste, teste drive, e também observando todo o mesmo. Mas, na época, eu não estava na vibe de fazer um vídeo específico. Meu canal é um canal de motos, mas hoje eu estou querendo migrar para falar de carros também. E eu percebi que o Kwid, além de ter um espaço interno maior, porque eu com criança, carrinho de bebê, coisas de bebê. Então, dava para colocar um carrinho de bebê no porta-mala do Kwid. Mesmo sendo um porta-mala bem pequenininho, dava para colocar... O porta-mala do Kwid tem um volume bem maior do que o volume do porta-mala do Mobi, que é ridículo. E aí, quando você vai para a parte de multimídia, para todo o pacote que o Kwid oferece, no valor que ele tem, comparado a um Fiat Mobi, é muito melhor. Então, o pacote do Kwid completo é muito mais interessante do que o pacote do Mobi. Que, além de ser mais caro, ter a manutenção mais cara, ele acaba não tendo os mesmos benefícios do Kwid quando você fala de eficiência energética. O Kwid é um carro muito leve e muito econômico. Chega a fazer 14 km por litro, dependendo da tocada. Então, eu vi os pontos que me fizeram caminhar para o Kwid e tomar a decisão. E eu digo, eu decidi comprar o Kwid, fazer o consórcio. Na realidade, é trouxice, é idiotice de fazer um consórcio. Mas hoje, eu repito, se eu tiver que comprar um veículo compacto, a minha opinião, inclusive eu falei sobre isso hoje aqui em casa, eu optaria pelo Kwid, não o Mobi. Agora, qual a vantagem do Mobi? Mecânica Fiat, que na minha opinião é muito confiável. Eu tenho um Fiat hoje, inclusive eu tenho um Fiat, o mesmo carro desde 2012. Esse carro, ele não quebra, eu faço só manutenções preventivas, não corretivas. Eu nunca tive um problema com esse carro, nunca. Nunca. Tive um vazamento que foi uma manutenção corretiva, que foi descoberto isso. Ainda na manutenção preventiva, desculpa, desse meu veículo, que tem o motor Fire 1.4. Que na manutenção preventiva, eu disse, olha, dá uma olhada aí se tem algum vazamento. Vira um pequeno vazamento, disse, olha, já está na hora de trocar. E agora eu vou fazer uma troca de correias, correia de acessório, correia do motor. E tudo preventivamente, para que não tenha problemas, como eu nunca tive. Então, a mecânica Fiat, na minha experiência, é uma mecânica muito eficiente, muito segura e confiável. Então, o Mobi, para quem quer uma confiabilidade, assistência técnica Fiat, é uma boa opção. Mas, ele é um carro que vai consumir mais. Ele vai consumir mais e ele é mais caro. Então, eu prezo hoje, e na minha decisão lá atrás, em 2019, economia de combustível, volume de porta-mala e preço. E o pacote que vinha nesse carro, pacote de conforto. Então, o Kwid hoje ainda é a minha opção, por todos esses motivos. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.